Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Tia Jane tá bem e agora a gente voltou de férias e vamos ter um novo formato de aula. Olha que bacana! A gente vai ter o formato assim de vídeo. Tia Jane vai ficar fazendo uns vídeos, dando orientações e explicando alguns assuntos. A princípio, esse vídeo primeiro, que a gente vai ter uma aula de geografia, mas é uma aula de revisão de um conteúdo que a gente já viu. Conteúdo bem bacana, que todo mundo gostou, todo mundo jogou. A gente vai falar sobre divisão política hoje. O que é divisão política? Divisão política é a divisão do território. A princípio, a gente estudou a divisão política do Brasil. Nós vimos que o Brasil é dividido em cinco regiões, né? Nós fazemos parte de uma região bastante importante, uma região que tem o maior número de estados, né? Qual é a nossa região? Tenho certeza aí que todo mundo já tá sabendo. O Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Isso que fica lá em Brasília. Na região... Que região? Que região que fica a capital do Brasil? Fica lá na região centro-oeste, né, gente? Bem no meio do Brasil. Região centro-oeste. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns mapas, pra vocês verem a diferença e a gente vê os componentes que tem no mapa, né? Tipo, legenda, orientação, tem a rosa dos ventos, né? Tem a localização de norte, sul, leste e oeste. Olha só, turminha, que bacana esse quadro. A gente vai ver os mapas, mas eu queria muito mostrar a vocês, compartilhar com vocês esse quadro que eu tenho em casa, que eu sou apaixonada por ele. Alguém sabe, consegue identificar sobre o que é esse quadro? O que que tá retratado aqui? Os continentes, né, pessoal? A gente falou bastante sobre os continentes. É interessante que a gente saiba, saiba o país que a gente mora e que a gente saiba o continente que nós estamos inseridos, né? Aqui vocês estão vendo toda a América, aqui vocês estão vendo o continente africano, aqui tem continente asiático e Europa, né? Bem pequenininho. Apesar de ser um continente pequeno, é um dos continentes mais ricos do mundo, né? Também um dos continentes mais atingidos pela pandemia, né? Pelo Covid. Alguém sabe me dizer esse continente aqui, ó, o menorzinho? A gente falou sobre ele em sala, né? A gente deu uma pincelada em sala antes de entrar no nosso país, né? Que deve ficar, ó, mais ou menos por aqui, né? Isso, o continente ali. O menor continente que tem, o continente amarelinho, é o continente da Oceania. É um continente muito bacana, com muitas ilhas, né? Um continente que o pessoal vai mais pra passar férias e tudo. Agora a Tia Jane vai mostrar pra vocês o mapa mundo aqui, ó, que tá mais divididinho, tem os oceanos, né? Tem os continentes, tem o nome dos países, das capitais. Olha só, pessoal, que bacana. Acabei de achar o nosso mapa, né? O mapa do nosso país. Olha aí a divisão política, tá vendo? A divisão de fronteira entre todos os estados, né? E com os outros países também, né? Nós somos o maior país da América Latina, mas tem os nossos vizinhos também, ó. Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colâmbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tem o Peru também, né? Tem o Chile, onde tem as maiores montanhas do mundo, né? Muito bacana. Então, o mapa, ele serve pra isso. E a divisão política é a divisão dos territórios. Agora aqui tá mais claro, né? Esse mapa tá maior. Eu tenho um mapa menor aqui, que ele fala sobre... ele mostra a Rosa dos Ventos, né? Que serve pra gente localizar norte, sul, leste, oeste, né? Tem aí a legenda, né? Alguém sabe me dizer a região norte, né? Onde é que fica? De que cor? Parece que tá da cor de açaí. Acho que foi proposital. É isso? Bom, é isso, quarto ano. Essa foi nossa aula de hoje, né? Uma aula de revisão, uma breve aula sobre um conteúdo que a gente já tinha visto, né? O conteúdo de divisão política. A gente viu alguns mapas, a gente revisou o continente, né? Que é importante a gente saber do comecinho, né? De onde tudo começou. Somos um país, mas antes nós estamos dentro de um continente que está dentro de um planeta. Não é isso? Beijo grande. Tia Jane tá por aqui e a gente vai ficar se vendo, tá?